Fala pessoal, tudo bem? Aqui agora eu vou jogar o Kinef Dash, a minha mãe jogou um card pra mim e conseguiu bastante diamante, aí agora falta pouco diamante, falta quase falta 200 diamantes só, pra mim poder completar 22 mil, porque quando você completa 22 mil, você pode trocar eles por dinheiro, né? Você pode trocar eles por dinheiro, mas você pode sacar esse dinheiro só quando você consegue o valor de 22 ou 25 reais. Aí, aí você tem que ver nas propagandas e tal, e quando eu comecei a jogar ele, eu tinha ficado muito empolgado, tinha ficado muito empolgado dele, porque toda hora que você joga a raquinha, parece que, tipo assim, 3 centavos, ele ganhou 3 centavos, 4 centavos e 5 centavos e por aí em diante. E aqui, aqui ó, aqui ó, se eu fosse observar a lógica, a lógica desse jogo, eu teria, eu teria, deixa eu ativar a escova aqui, aqui, 3 centavos e setenta e nove reais e 95 centavos. Se alguém, assim aí, consegue esse valor aí, que fica, geralmente, na conta de todo mundo, fica grande, você deixa aí nos comentários aí, me fala, se você, o que que você fez, porque, porque eu, eu não consegui, eu não, não consegui entender o que você fez aqui, 379 reais, mas aqui ó, o que você, o que você consegue sacar de verdade, é o que o pessoal tá falando, que você consegue sacar de verdade, é esse valor aqui ó, que é um valor bem menor, que é o valor de 7 reais e 6 centavos, entendeu? Esse valor aqui é o valor que o pessoal, o pessoal, diz que consegue sacar, entendeu? Entendeu? O que que acontece? Eu consegui, eu consegui 21 mil diamantes, que é esse, que tá em, 20 mil, eu tenho que esperar chegar, eu tenho que esperar chegar no, eu tenho que esperar chegar nos, nos 20, quando chegar nos 22 mil? Aqui ó, eu vou clicar aqui no, no pirulitinho, você clica no pirulitinho, é isso aqui ó, espera aí, espera que o caminhão passar ali, eu vou ir fora ali, porque, eu moro na beirada de uma BR, passa carro da hora, aqui ó, quando eu, quando eu, quando eu consegui esses 22 mil? Ó, eu preciso de 21 mil pirulitinho, o pirulitinho que segue, geralmente você mata o chefão, você consegue um 100 pirulitinho, é, cada fase que você passa, você consegue um pirulitinho, 40 mil, 40 pirulitinho, vocês não reparem esse barulho não, parece que minha mãe tá fazendo, deve tá fazendo um bolo gostoso lá, ou, ou, um omelete pra nós. Aí você consegue, conseguir 21 mil aqui, é, você consegue, você consegue, é, você consegue sacar esses 1 real aqui. Não sei se é um, é um dólar, que aí no caso é, é, vai pra sua conta Paypal, né, esse aqui, e isso aqui eu acredito que você saca, assim, assim, valor, você, você, alguém aí nos comentários, que consegui sacar esse valor aqui ó, esse valor aqui, de um, eu já consegui cumprir essas missões aqui ó, que é, ficar sete dias logado, é, saindo as fases, né, e, aqui tá escrito aqui ó, ó, peguei mil diamantes, tá, mil diamantes, pra poder, né, né, no caso, no caso aqui ó, ó, eu peguei uma faquinha, uma faquinha, eu peguei 20 pontos, não é, mil aí, que no caso eu precisava, tá, tá, tá aí em cima aí ó, não é, tá aí, de mil, eu vou conseguir 20, uma faquinha, entendeu, mas só que você gasta seus diamantes, entendeu, entendeu, então, 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 é, o que eles me falaram, assim, no comentário, pra quem tem experiência aí, de jogar esse jogo, é, se vai, vale a pena, eu pegar esses, um, um, um real, no Paypal, aqui ó, e aqui ó, eu já tô quase conseguindo os 22, os 22 mil diamantes, é, os 22 mil diamantes, pra poder, pra poder, é, se, ficar com, com, pegar, cinco reais, né, que, dois mil diamantes, você consegue pegar cinco reais, aí, esses cinco reais aqui, eles vão, se, contar, aqui ó, pra, esse, aí, vocês, que eu já, consegui, batendo, nas arvorinhas, de dinheiro, essas, né, só que, árvore, de dinheiro, pra ver, como é que eles fazem no aplicativo, no começo, você, você, começa, essa, aparece, um monte de dinheiro, por si, aí, você pensa, agora, você, pensa, que você tá ganhando dinheiro, aí, depois, quando você tá no nível, avançado, que eu, já tô no nível, se, pra, lá, já, aí, a dinheiro, para, para, de vindo nada, nunca mais, vem árvore de dinheiro, e aí, aí, depois, e aí, depois, e aí, começa, começa, vim os diamantes, tá, os diamantes, no começo, você abre, aqui, é, tanto diamante, é, muito diamante, diamante mesmo, mas, aí, depois, começa, vim, um diamante, com, um diamante, dois, dois, diamante, entendeu, então, pra quem, quem acha que, que esse, muito, muito dinheiro, não cai, se usa, não, tá bom, dá, pra você pegar um trocadinho, sim, entendeu, isso, se, se, eu, aplicativo, assim, que, tipo, paga, eu vou mostrar, aqui, a prova de pagamento, entendeu, eu vi, o, o, vamos prosperar, na web, aí, ele posto, canal, dele, aí, é, é, pagamento, eu, 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 acho, ele, muito honesto, né, mas, aí, quando eu, eu, vou, falar, com, eu, não vou, você, se, pino, não, tá, bom, mas, mas, não, não, então, aqui, se, consegui, esse, falou, mas, fazer, o, que, né, você, tá, você, tá, jogando, essa, quarentena, fazer, vai, agora, eu, vou assistir, uma propaganda, aqui, pra poder pegar, mais, dez, diamante, o, negócio, de propaganda, você, assiste, as propagandas, e, vai, ganha, 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 badapu, gatinha, rápido, eu, 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 acho, t been, muito, irando, ou, ou, a musiquinha, ou, 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 essa, musiquinha, é, 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 propaganda, que, mostra, aquelas, tinhas, alegrenha, né, que, toda, manda, pra gente, Bom dia e boa tarde Geralmente quem gosta muito de mandar esse bom dia pra mim é meu pai Você conversa todas as horas com ele, né? Quando eu ligo pra ele, ele diz comigo, meu pai é muito gente Mas ele sempre manda essa mensagem de bom dia Aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa não responde nada na rádio É igual a mulher, treina, você conversa com a pessoa, ela não responde O biscoito aqui é mole, mas é muito fácil de errar, mas é... Pô, fácil Tá difícil ver Eu tô acertando aqui no rumo Aqui porque tá... Fazer uma transmissão e... E... Jogar uma... Fica... Ficar meio devagar sem ver Aí eu... Pegar um... Balde... Assim, esse... 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 Esse jogo... Ele... É... É... Muito bacana Passa tempo... Bom, entendeu? Pô... Eu não aguento mais ver essa propaganda Pagando Pagando Deixa eu fechar o aplicativo Pagando demais Tô travando demais Tô travando muito Deixa eu fechar o YouTube Que que... Tô vendo... É... É... Lá que o... O governo vai liberar, né? De 600 reais Ó... Ó... Pra... É... Que ele vai ser... Ele vai ser... Até por conta... Por conta em digital Que se você tiver conta digital na internet Segundo... Dados... Né? Vindo... As... Verdades dos fatos Eu não sei não Mas... Queria falar pra vocês aí Pra vocês não... Não desesperarem Porque... Não é pra... Correr pra casa lotérica Nem nada não Então... Você... Aguarda... Você... Porque... O governo falou que... Vai... Tentar ficar o máximo possível Pra... Ninguém... Ficar indo... Pra ninguém... Ficar... Correndo... Entendeu? E eu... Acredito que ele... Simplificar... Porque... Esse negócio... De você... De você ficar indo... Em casa lotérica... É... É... Muita gente... Que vai... Igual... Tava olhando... O aplicativo... Tava lavando aqui... Muito... Igual... Eu tava olhando... Eu tava olhando lá... É... Aqui... Aqui... Uma... Pessoa... Mandou lá no... Estátil dela, né? Construiu... Lá no... Uma fila... Eu vou poder pegar... Na... Porta... Da escola... Pra... Um valor... Cinquenta... Cinco reais... Que o governo... Tá subindo os estudantes, né? Pra... Complementar, né? Na alimentação... Dos estudantes... Isso aí... Isso aí... Isso aí... Não sabe? O objetivo... É... Evitar a aglomeração... E o pessoal... Faz a aglomeração... Acho que... Devia ter uma... Uma... Né? Pra... Não ficar... Assim... Uma em cima da outra... Vamos ver, né? Se eu vou conseguir... Que... 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 Trav... Travando... A tela... A tela... Pra... Tem... Vamos desenhar aqui... Enquanto... Enquanto... O jogo... Travado... Vamos desenhar... Aqui... 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 Up... E... Aaaaaa... I... waited... I... Nem... 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 E aí, ó, lindo desenho, meu, ó, lindo desenho, esse negócio aqui tá, tá, vou experimentar de novo. Então, é isso aí, quem souber, aquele valor do PayPal, de 380 e poucos reais, você me fala, eu realmente, eu não sei não, viu? Ganha, 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 não, não tem forma de sacar, não tem forma de ser, vou botar aqui, manda mensagem, ó. Eu tava preocupado com esse, com esse vírus aí, ó, vamos acalmar o coração, gente, vai a transmissão, tá travando demais, demais. Não, peraí, parece que vai voltar. Aí, ó, esse aqui só eu, quando eu era pequeno. Cantando na, cantando na igreja, eu tava com aquele iné, se uma porta se fecha aqui, uma porta se abrir, eu preciso aprender mais, porque eles querem cuidar de mim. Aí, ontem, nós fizemos uma época no canal dele aqui, pra poder trabalhar, se inscreva no canal. A letra na câmera aqui, ela fica de trás, ela fica de aqui, sim. Aí, tá carregando, tá no jogo. Não, tá aí. Tá carregando. E aí Trava E aí Voltou 21 1912 Falta pouquinho Se eu conseguir pegar o 5 Eu já mostro Como que eu fiz Voltou a funcionar Ah Que merda Que raiva Raiva Ó 24 diamante Olha o trem querendo Ô meu filho Pode mandar mensagem Que da hora É É igual quando eu tô gravando vídeo Às vezes eu tô Às vezes eu tô Às vezes ninguém me liga Ninguém liga pra nada Tô ensaiando Pra gravar Eu tô no vídeo Vídeo aí Não desperdi E nem pra dar Nada a gente Só pra Travou 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 de novo Pagando Isso não Não tem propaganda não Ia aparecer Só pra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pescau Pescei R$5,00 e R$7,00 Cê ganha R$10,00 Cê ganha R$2,00 Cê ganha R$1,00 Cê ganha R$6,00 Cê ganha R$6,00 Jogar o jogo Pescau Nem a R$3,00 Desse jeito E aí 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 E aí